Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Essa semana nós estamos aprendendo sobre alguns escritores brasileiros que são muito importantes para a literatura. Um deles é Machado de Assis, e ele nos deixou uma frase muito legal que diz assim Há pessoas que choram por saber que rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que espinhos têm rosas. Isso significa que nós temos sempre duas opções. Reclamar das coisas que acontecem em nossas vidas, ou aprender com elas. Sermos gratos pelas coisas boas, e assim nós podemos crescer. Pensando nisso, nós vamos compartilhar com vocês uma música que é chamada É Preciso Saber Viver. E é um vídeo especial porque os cantores dessa música são vocês. Vocês podem colocar nos comentários o que vocês conseguiram entender da mensagem dessa música, e também se vocês são gratos por alguma coisa que aconteceu na vida de vocês, se vocês são gratos por alguma coisa que vocês têm, ou são gratos a pessoas especiais que fazem parte da vida de vocês. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!